É verdade, eu pedi um lanche aqui, a hora que o cara chegar aqui eu vou acabar abandonando aqui rapidão, valeu? É, mas eu acho que você mandou um endereço errado, né? De novo. Manda ele pra aí, pô, manda ele pra aí. Boa palma pra Dolvani, número 24. Vai fazer café? Vai fazer café? Fazer café? Manda os caras da Índia nessa casa lá fazer café. Deus é mais, pelo amor de Deus. Só vai ter que achar a cinza do Mindigo, né? Que eu não tenho a adversária. Sentex aqui. Sentex aqui. Ai, manda um playlock! Tocou dois drones em bombas Mas tem cara aqui Tô escutando o papo Ah! Ah! Pega aqui Vamo lá, eles mobilizaram a plant-R Coisa da boa, peguei logo um Bolsa pra blindagem aqui Ah, tá bom, tá aí Tá tudo bom, ok Uma máscara dourada? Uma máscara É O que é essa máscara? Pega lanche Tem que pegar um plant Tem que pegar um plant Tem que pegar um plant Ah, vamos Não, pegou um plant Achei um drone bomba Também queria né Tímida Tímida Eu que queria Tão duas gente. Nossa gente, tá lá. Tá descendo aí ó. Ó, já tão vindo aí ó. Tirei a placa de 1. Tá vindo aqui ó, tá vindo aqui ó. Ó o bordão aqui ó. Torei o bordão aí em cima. Tá no telhado, tá no telhado. Derrubei lá, só pra finalizar só. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Atrás de mim aqui ó. Pegou a bomba ó. Não deu tempo, na hora que caiu o cara já finalizou. Eu achei o cara, você falou atrás de você, o cara tava lá em cima. Não, não, de cima eu tinha deitado ele. Seu colega tá remobilizando, muito bem. Temo aqui ó, tá indo aí. Caralho, eu queria pegar minha sniper lá, já era. Oi, aqui ó. Caralho, o outro me marcou, quase que eu deitei ele. É isso aí, aqui ó. Me segue bem eles ai, pôdei Ai, caralho, pássaro Ah, velho, todos aqui já é Tô sem placa, amarete, cara, qualquer foco Eu tô assombrando aqui Tem reforços chegando na área Entendido, bante na estação Ai, me deixou, eu tô com a fumaça minha Ah, é, é Ah, que porra, né É com belê, eu tô com a fumaça, desviado Caramba, fica ai, nada a ver Fante inimigo ativo Ai, mané, um tiro, velho É os mesmos, é os mesmos ou é o 3x? É os mesmos, eu vou cair mais pra trás Eu vou cair mais pra trás Coisas não são boas, mano Parece que tem outro time, outro time aqui, ó Tem jogo que tinha jogado, aqui Tinha jogado uma mina, ela explodiu Vande inimigo no ar Atenção, tem um espalhão inimigo caçando vocês Vande R hostil ativo Vai pegar essas coisas lá Vai pra zona segura Eu tô pegando um sniper aqui Tinha um gordão, mano Eu tô pegando um Me dá um aqui É um pequeno Como é que o bicho tá vendo rápido, hein Vande inimigo na área Quando eu tô pegando um Caramba mano, é um cara que conseguiu me ver dele, guarde d'água Caramba, eu quero que venha lá de novo Caramba, o inimigo é abastecido, devolvamos que aproveite Caramba, o inimigo perdeu seu rato, tá ligado, os inimigos mobilizados Caramba, o que deu? 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 É, mas o ataque V aqui é uma real com o outro, duas ananas na boa. Por aqui tu pega ela agora, onde eu to aqui abre. Essa aqui é boa, né? Ah, não, não, achei muito legal. Olha o outro parceiro na nossa. Puta merda, e agora? Peraí, velho! Peraí, velho! Tu subiu, maluco! Peraí, ele tá fora! Por vocês, cada esse gameplay é horrível! Gameplay horrível! Vão morrer! Vão morrer! Eu acho! Olha lá, pulou na água! Morri! Morri! Deu tempo não, que bosta! Cadê? Vem na água, vem na água! Tô na água! Não, vem pra frente, tá vindo da 6, entendeu? Valeu, valeu! Puta, perdi toda a brindade! Que merda! Você não conhece o mapa, você se lasca, né? Melhor hidratório de agora! Ela ainda tá indo longe! Jogar ataque, vai não! Ai, caramba! Tem blindade, ó! Ferrou! Tem aqui na frente, mano! Tem! Derrubei, derrubei ele aqui, ó! Tem outro! Tem outro! Tô indo até você! Tô indo até você! Tô indo até você! Tô com pistola, já! Ah, que isso! Tô indo até você! Tô indo até você! Tem novo! Mãe tá ligado! Tem aqui no hotel do Itajuru, tá ligado! Tem ali no hotel do Itajuru, tá ligado! Tem ali no hotel do Itajuru, tá ligado! Tô indo até você! Tinha aqui na frente! Tinha ali no hotel do Itajuru... O cara tava melhor posicionado Tava, tava por cima Aí, Fadão, aí, Fadão Ah, pega o puxinho, irmão, guiaco Vai, vai aí Caralho, moleque, tu é pica Sobe Caralho, você é pica, diabo Caralho Você é louco, Paulo Caralho 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 Jogou demais, mano Tô gravando Jogou muito, mano Caralho, levou os três Caralho 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 É louco, mano Esse cara também é mó burrão, velho Ficou tirando toda hora Eu pulo na água É O cara é de mato, ele tava de mato Ele fez nem pediu Vamosurger Não, não, não 커 Par Jade Aqui tem esse cara Obrigado.